A literatura deveria ser um ramo da biologia. Trata as palavras como seres vivos, que de uma hora para a outra podem decolar do papel e sair por aí, sem autor nem destino. Só então descobri que a literatura podia mudar o mundo, pelo menos a minha literatura. Canhota, tudo o que escrevo com a mão esquerda se converte em realidade imediata. Muitas histórias marcaram a minha adolescência, mas essa aqui tem um lugar extremamente especial, e é dela que a gente vai falar hoje. Poderoso é uma série de livros nacional escrita por Sérgio Klein, originalmente composta por cinco livros. A gente tem também um sexto livro, que na verdade foi lançado após a morte do autor, que infelizmente faleceu no ano de 2010, com ainda os seus 46 anos, se eu não me engano. Esse livro aqui na verdade não foi escrito, não inteiro pelo menos, pelo Sérgio Klein. Ele teve uma complementação de um outro ator, chamado José Antonio Rolando, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Eu vou ficar com o livro 1 só para exemplificar. Esses livros daqui eu conheci na minha pré-adolescência, eu não me lembro exatamente como eu fui introduzida a eles, se eu não me engano foi uma amiga minha que me contou. Tenho aqui até a marca do ano em que ele foi comprado, 2007. Ainda numa livraria que não existe mais aqui em Salvador, uma livraria chamada Ciciano, que eu adorava, que eu vivia lá. Então é uma coisa muito especial para mim essa história, é muito especial para mim esse livro. Então aí no auge dos meus 11, 12 anos, eu estava conhecendo uma história com a qual eu me identifiquei completamente, porque a Joana d'Alva nessa história, ela tem 13 anos, então era uma coisa muito próxima de mim. E por se passar no Brasil, então foi uma coisa muito especial. Foi uma história que me marcou demais, eu fiquei completamente apaixonada. Esse ano, então, no mês de setembro, eu estava passando por uma certa crise de criatividade, um bloqueio. E aí, quando isso acontece comigo, geralmente quando eu estou triste, quando eu estou desanimada, quando eu estou em alguma situação assim, eu tenho que ler ou assistir alguma coisa que me traga essa sensação de aconchego. Livros que remetem à minha infância ou livros que remetem à minha adolescência, são livros que me trazem essa sensação. Então eu falei, tem tanto tempo que eu quero reler Poderosa, tem tanto tempo que eu quero conhecer o sexto livro, que é o único livro que eu não li, porque ele foi lançado depois, como eu falei. Eu acho que esse é o momento perfeito. Daí, em setembro desse ano, eu resolvi reler Poderosa e foi assim, a melhor coisa que eu fiz. Porque a sensação que esse livro me trouxe foi incrível. Eu me senti muito bem relendo eles, eu me senti muito feliz, muito aconchegada. E me trouxe novamente à vontade de produzir, de um jeito novo. Que aí eu voltei agora no YouTube, no caso. Também acho que é um livro que pode ser lido por adultos, mas acho que o impacto, quando você tem a mesma idade da personagem, é outro. Então, recomendo demais que vocês presenteiem adolescentes, pré-adolescentes com esses livros, que eu tenho certeza que vai marcá-los pra sempre. Mas e agora a gente vai falar da história, então. No que se trata Poderosa, porque você gostava tanto. A gente já começa o livro percebendo que a Jona Dalva é uma garota que gosta muito de escrever. Lá, nessa minha idade, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de ler, muito. E sempre gostei de escrever também. Então eu já me identifiquei de cara. Porque ela fala logo que ela tem 13 anos, que ela tem o sonho de ser escritora, que ela adora as palavras e pronto. Aí eu já me identifiquei logo. A Jona Dalva, de início, é uma garota completamente normal, vivendo os dilemas de uma pré-adolescente. Ela tem um irmão mais novo, é aquele típico menino que adora encher o saco dela, encher a paciência dela. Os pais dela estão meio numa crise, assim. Algumas coisas acontecendo na vida dela e ainda tem que lidar com os hormônios e com todos aqueles sentimentos confusos da adolescência. Mas tudo fica mais diferente, mais divertido, quando a gente descobre que Jona Dalva tem um poder especial. O professor dela de história passou um trabalho pra eles fazerem sobre Jona Dark. Jona Dark, pra quem não se lembra, é aquela heroína francesa, que ainda é muito nova, batalhou e acabou sendo queimada na fogueira. Ela tem que escrever sobre a história da Jona Dark, que, aliás, a mãe dela é muito fã, a mãe dela é professora de história, e deu esse nome à Jona Dalva em homenagem à Jona Dark. Na verdade, o Joana em homenagem à Jona Dark e o Dalva em homenagem à avó dela, que o pai dela fez questão de homenagear a avó. E aí ela fala que, poxa, mas a vida da Jona Dark é tão triste, eu queria que tivesse sido diferente. E no papel dela de escritora, e ela se sente à vontade, ela se sente no direito de recriar a história da Jona Dark. É aí que ela vai resolver escrever de um jeito diferente a história da Jona Dark, com um final diferente, que ela não vai pra fogueira, que acontece o romance. E ela entrega esse texto como se fosse realmente o trabalho de história dela. E claro que o professor dela fica completamente abismado, e dá uma nota zero. Até que outro dia no jornal, em todos os lugares, sai a notícia bombástica de que foi descoberto um diário da Jona Dark, e que são confirmadas todas essas histórias criadas por Jona Dalva. Tudo que Jona Dalva escreveu passou a ser a realidade, passou a ter realmente acontecido com a Jona Dark. E aí, ao longo do livro, a gente vai descobrir, a partir daí, né, a Jona vai descobrir que ela tem o poder, de que tudo que ela escreve com a mão esquerda, se torna realidade. É por isso que a gente tem aqui esse subtítulo, Diário de uma Garota que Tinha o Mundo na Mão. Aí você pensa, mas gente, mas que loucura, então, ela pode fazer literalmente qualquer coisa. Sim. Mas é claro que é um livro pra adolescente, é um livro pra infanto-juvenil, ele tem um limite. E a Jona, ela vai fazer transformações somente ali, no seu círculo social, nos seus amigos, com a sua família, com ela mesma. Não vai ser nada do tipo, trazer a paz mundial, até porque ela não se sente à vontade, ou nem no direito, e ela tem um pouco de medo de usar o poder dela pra transformar algo tão grande, por exemplo. Muitas coisas vão se desenrolar, até porque a gente vai ter aí mais outros quatro livros além desse, nesse momento que eu tô ignorando os seis, eu vou explicar o porquê. E que muitas coisas vão acontecer. E como eu falei, ele vai trazer aqueles dilemas típicos de adolescente, novas paixões e descobertas. Gente, é um livro, assim, extremamente divertido, é uma série extremamente divertida. O Sérgio Klein escreve de um jeito, assim, fantástico. Eu lembrava, porque isso me marcou profundamente, que a escrita dele era muito incrível, mas eu não lembrava que era tão legal assim. E eu fiquei impressionada, porque ele é um homem, né, e um homem, ele não é idoso nem nada, mas ele é um homem, um homem mais velho, que escreve como se fosse uma adolescente, uma garota. Já é difícil homens se colocarem no lugar de mulheres, homens escreverem como mulheres, geralmente fica bem esquisito, bem nada a ver, bem romantizado, mas aqui ele consegue escrever tão bem como adolescente, ele consegue convencer você de que realmente é um adolescente escrevendo, realmente é o diário de um adolescente. E a escrita é muito bonita, muito fluida, cheia de metáforas, eu era encantada por essa escrita. Eu percebi, relendo, como a escrita do Sérgio Klein, da Jona Dalva, né, porque é o diário dela, influenciou na minha escrita, influenciou no que eu gosto de ler, influenciou no jeito que eu escrevo, e como eu me expresso. E é tão engraçado isso, porque realmente foi uma coisa que marcou minha vida por completo. E eu fiquei impressionada em como a escrita continua sendo pra mim incrível, como a história continua sendo muito divertida, muito legal. É claro que tem um pinguinho aí da nostalgia, que eu não sei se eu tivesse lido, sem ser algo especial pra mim, eu teria a mesma experiência. E por se passar no Brasil, a gente tem muitas referências legais, muitas referências com as quais a gente se identifica, e que isso não é muito comum. Mas agora vamos falar do polêmico... Mentira. Mas pra mim, não foi legal essa experiência, eu fiquei bem triste, porque... Vamos explicar. Eu já tinha lido do 1 ao 5, bem antigamente, realmente, quando eu era adolescente. E o 6 eu nunca tinha lido, porque ele foi lançado depois, não sei exatamente o ano. Como eu falei, o Sérgio faleceu em 2010, mas eu acho que esse livro ainda foi lançado bem depois. E eu ganhei no concurso que eu participei, da editora Fundamento. Aí eu pude escolher qualquer livro, eu escolhi Poderosa Sense. E eu não tinha lido até hoje, porque eu queria reler ainda todos os outros livros pra poder ler. E foi o que eu fiz agora. É uma história muito esquisita. Devo pra vocês, na primeira página, eu já achei estranho, eu já achei que não tinha aquele jeito especial da Jornal da Alva de escrever. E também eu achei bem responsável o jeito com que foi tratado o suicídio aqui nesse livro. E o jeito com que ele termina, porque ele não tem o desfecho. O livro termina do nada, aleatoriamente, com um acontecimento completamente sem sentido e sem explicação. Não tem nada a ver com o Poderosa, os personagens são jogados assim. Parece que as coisas que aconteceram nos outros livros nunca aconteceram aqui. Eu recomendo que não leiam esse livro aqui. comprem do 1 ao 5 e continuem e fiquem no 5, por mais que não tenha um final no 5. O do 1 ao 5 eu amei todos, eu não sei nem definir qual é o meu favorito, até porque eu li muito rápido um atrás do outro. Então as histórias meio que se misturaram na minha cabeça. É isso, gente. Eu tava doida pra fazer esse vídeo. Eu queria realmente falar dessa série, que foi tão especial pra mim. Tão especial pra minha adolescência. Espero aí que ainda façam muitas pessoas muito felizes, porque eles ainda vendem, ainda são vendidos. não sei como está, se eles ainda não fazem sucesso. Recomendo muito que presenteiem aí, como eu já falei, com eles. Então me digam aí quais são os livros que marcaram vocês assim pra sempre e que vocês têm vontade de reler. Se vocês também gostam de Poderosa, se também marcou a vida de vocês. Beijos e até a próxima.